Boa noite, irmãos, companheiros de fé. Como passaram a semana, espero que estejam todos bem. Vamos começar mais um programa Reflexão, sejam bem-vindos. É um programa que faz uma reflexão mesmo sobre questões espirituais, baseado sempre num texto, num versículo bíblico. O programa este que é transmitido todas as quintas-feiras, às 18 horas, pelo Facebook, pelo YouTube e também pela rádio do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Meu nome é Maria Cristina Nardi, para quem ainda não me conhece, e sejam muito bem-vindos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, conversando sobre assuntos que podem engrandecer a nossa alma, o nosso espírito. Vamos fazer inicialmente uma prece, para que assim a gente possa obter maiores resultados espirituais, para que a gente possa prestar uma atenção maior aos avisos do alto que vêm junto com esses estudos. Pai amado, Cristo querido Mestre, amigos da espiritualidade, nossos mentores, nossos familiares, todos aqueles que nos acompanham com a finalidade de nos auxiliar nesta caminhada espiritual. Estamos aqui reunidos mais uma vez para estudar o Evangelho de Jesus. E agradecemos inicialmente por esta oportunidade e pedimos que os nossos corações se abram, nossas mentes estejam também abertas para que este conhecimento refletido no dia de hoje possa fazer parte de nós, Senhor, possa entrar na nossa trajetória como um objetivo, como algo que nós encontremos, aí a possibilidade de agir sempre desta forma, pois é assim que nós iremos encontrar a paz e o amor que vem de ti. Muito obrigada, que assim seja. Bom, amigos, eu estou seguindo o livro Evangelho por Emmanuel, um livro que foi editado pela FEB, né? Então, neste livro foram compiladas todas as mensagens de Emmanuel, nas quais ele fez o estudo do Evangelho, que ele mencionou algum versículo bíblico, né? E na sequência aí nós estamos vendo textos que falam um pouquinho sobre as virtudes do Sermão do Monte. Então, nesta semana, nós vamos falar do versículo que está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. O texto que eu escolhi para nós estudarmos esse versículo bíblico, ele se chama Na Luz da Compaixão, ele foi publicado inicialmente no Reformador de Fevereiro de 1960, na página 26, e reproduzido aqui neste livro Evangelho segundo Emmanuel. Então, vamos começar pela leitura do texto. Na Luz da Compaixão Padeces o assalto moral dos que te perturbam, compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem, compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhes suportares o assédio sem que partam de ti. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça. Nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. É um texto muito bonito, eu espero que vocês tenham gostado. E é um texto que fala de uma bem-aventurança, que está no versículo 7 do capítulo 5, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados são aquelas pessoas que são felizes, que são abençoadas, né? E creio que todo mundo gostaria de entrar nessa categoria de pessoas felizes, de pessoas abençoadas. E, sob o ponto de vista espiritual, essa bem-aventurança, essa felicidade, ela é alcançada quando nós executamos na nossa vida, exercemos na nossa vida, aqueles conselhos que Jesus nos deu. Bastaria que a gente lesse o Sermão da Montanha, para que a gente soubesse os princípios básicos de um Espírito que está tentando evoluir, né? E no dia de hoje, nós vamos ver aí a misericórdia, que é uma virtude, né? Que vem sendo, nós viemos estudando nas semanas anteriores, né? A primeira foi do versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, que desenvolveu em nós a qualidade da humildade. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados à nossa resignação. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, a mansidão, a mansuetude. Bem-aventurados os que têm fome e serem de justiça, porque serão saciados, desenvolvem em nós a fé, né? E a de hoje, do versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, desenvolvem em nós o perdão, a compaixão, a misericórdia, né? Então, nós só seremos felizes quando nós formos galgando esses espaços aí, dentre as inúmeras reencarnações que nós temos, nós vamos cada vez aprendendo mais esses valores espirituais, né? E assim nós vamos nos tornando cada vez mais felizes e nos sentindo mais abençoados, mais em comunhão com o nosso Deus. Misericordioso é aquele que perdoa, que tem compaixão, que é piedoso, perdoa o mal que lhe fazem, que tem compaixão solícita pela desgraça alheia, é ter benevolência, perdão e bondade, comiseração pela desgraça alheia. Então, todas essas definições estão nos dicionários, né? E eu acredito que é uma das virtudes aí que é uma das mais difíceis de se alcançar, porque daí envolve uma abertura muito grande para não julgar seu próximo e para quando você enxergar o mal, você ter a compreensão de que aquele espírito está num momento evolutivo diferente e que aquela ação reflete, talvez, um espírito que ainda está na sua infância espiritual, né? E ter essa paciência, essa compreensão para os defeitos, para os erros alheios, é uma coisa que o ser humano ainda não obteve muito, né? Ainda nós estamos num ponto aí de enxergarmos o mal mais nos outros do que em nós mesmos, né? Então, eu trouxe aqui uma definição do Rodolfo Caligares, no livro Sermão da Montanha, no capítulo 5. Ser misericordioso é compadecer-nos da miséria alheia, seja da miséria material, nas formas da indigência, do abandono ou da enfermidade, seja da miséria espiritual, caracterizada pelas mil e uma facetas da imperfeição humana. Então, quando nós vemos uma pessoa que é miserável do ponto de vista material, mesmo aquelas pessoas que ainda não atingiram uma evolução espiritual, sempre há uma disposição do ser humano em ajudar. A prova disso é que nas catástrofes que nós vemos aí pelo mundo, nós descobrimos que há milhares de pessoas dispostas a ajudar aquela pessoa que está passando por um problema material, né? Quantas campanhas aí nós vimos vitoriosas de arrecadação de mantimentos, de produtos de limpeza e outros itens necessários aí, né? A prova disso é nossas instituições de caridade, que vivem fazendo campanhas e que sempre conseguem uma boa arrecadação, né? Então, o ser humano já está um pouco aberto para esse tipo de misericórdia que é ajudar aquele que é miserável do corpo, né? Agora, aquele que é miserável de espírito, né? Como o Rodolfo Caligares fala aqui, uma miséria espiritual, né? Que são as imperfeições humanas, aí já é um pouquinho mais difícil para nós, porque nós ainda estamos naquela condição de julgar as pessoas, de olhar para as imperfeições alheias como se nós não tivéssemos as mesmas imperfeições, como se nós fôssemos perfeitos. Às vezes, nós realmente olhamos para o outro, nos comparando, e nós nos colocamos, assim, num patamar superior, que é uma coisa ridícula, né? Do ponto de vista racional, porque todos nós que moramos nesse planeta aqui de provas e expiações temos imperfeições, senão nós não estaríamos nesse planeta, estaríamos em outro, em planetas mais felizes, planetas que já se regeneraram, planetas que já estão ali com espíritos em um estágio mais superior, mas onde nós estamos? Se nós estamos aqui, é porque nós ainda temos todas essas misérias espirituais que nós, com frequência, enxergamos só nos outros, né? Então, a misericórdia, ela representa bem isso, é você enxergar no outro essa miséria e ter essa paciência, ter essa disposição de aceitar, de dar uma ajuda para que o outro possa sair daquela situação de miséria, não é? Este avanço nós só teremos se nós tivermos vontade firme e bem raciocinada de fazermos isso, de apurarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para compreender aquele ser que está ali como sendo o nosso irmão, né? E esta irmandade, ela vem de onde? De nós termos sido todos criados por um mesmo Deus, por um mesmo Pai, né? Então, é uma figura de linguagem, assim, que é muito bonita, que outro dia eu ouvi de um palestrante espírita, infelizmente não me recordo o nome dele agora, eu assisti o vídeo na internet, que ele contava a história de um livro que chama A Cabana, que foi convidado um pai que havia tido a filha assassinada e que estava muito revoltado a se encontrar com Deus na cabana. E quando, naquele processo todo, Deus coloca este homem na frente de dois filhos dele e fala, agora você mata, aniquila um desses filhos seus. E o homem fica horrorizado, não, eu amo meus filhos, eu não posso fazer isso com nenhum deles. Não, mas o senhor pode escolher qual é pior, vamos aniquilar esse filho. Não, não, eu não quero aniquilar nenhum. Aí Deus disse para ele, eu também não quero aniquilar nenhum filho meu. Por quê? Quando Deus nos criou simples e ignorantes e nós começamos a nossa trajetória espiritual, nós fomos aprendendo por tentativa e erro. nós tivemos muitas experiências e nós tivemos ali nesta caminhada erros que nós tivemos que espiar, como nós estamos fazendo hoje aqui na Terra. Nós estamos espiando erros do nosso passado. E Deus não deixou de nos amar por isso. Deus sabe que nós somos imperfeitos, sabe que nós cometemos erros, às vezes atrozes no nosso passado, mas que nós temos dentro de nós uma fagulha de Deus. Nós temos a potência para sermos espíritos perfeitos. Então, Deus confia que nós vamos fazer uma caminhada em direção a Ele, que pode demorar muitos séculos. Porém, nós vamos chegar um dia a sermos espíritos puros, espíritos felizes, espíritos que já atingiram essa maturidade espiritual. O Pai confia nisso. E nós temos que olhar para todos os nossos irmãos com essa mesma confiança. Mesmo aqueles que nos parecem os piores homens do mundo, aqueles que põem fogo na floresta de propósito, aqueles que matam os animais, que matam as pessoas, que são violentos, que não têm um pingo de consideração com ninguém, todas essas pessoas são filhos de Deus e nós temos que lembrar disso. Se eles são filhos de Deus e são nossos irmãos, nós temos que agir com misericórdia para com eles quando eles cometem os erros. Isso não significa que nós não devamos alertá-los, conversar com eles, mas sempre com amor, não com a intenção de fazer esse julgamento que a maioria das pessoas fazem. Então, misericórdia seria isso. E, por fim, Jesus falou que quem dá misericórdia recebe misericórdia. Então, vocês lembram aquela passagem bíblica que Jesus conta dos lavradores que estavam ali e um deles tinha uma dívida com o seu patrão e o seu patrão perdoou a sua dívida. Depois, ele viu aquele mesmo empregado cobrando de um outro e o outro falando não, mas eu não posso pagar agora, por favor, tenha compaixão de mim, espere mais um pouco. E ele, não, eu vou te matar se você não me pagar. E aí, o que o Senhor, aquele que havia perdoado a dívida, ele falou você teve a sua dívida perdoada e agora não quer perdoar do outro? Então, eu vou cobrar novamente a sua dívida porque você não consegue compreender os princípios. então, é uma coisa que nós precisamos refletir que o perdão, inclusive, ele tem esta função mas não que nós tenhamos que perdoar alguém com essa intenção de sermos perdoados mas é uma consequência natural assim como na lei de causa e efeito quando nós fazemos o mal nós recebemos o mal e fazemos o bem, recebemos o bem é uma consequência natural da lei de causa e efeito então, nós precisamos adquirir a consciência da importância de nós sermos misericordiosos para os nossos irmãos que só assim que nós vamos conseguir subir por esses degrauzinhos aqui do sermão da montanha e ir adquirindo essas virtudes que vão nos ajudar na nossa caminhada que vão nos transformar em pessoas um pouco melhores e cada dia mais avançarmos aí nessa nessa evolução então, no primeiro parágrafo Emmanuel fala assim deixa que a luz da compaixão te clareie a rota para que a sombra te não envolva então eu copiei uma fala do Haroldo Dutra que eu gostaria de ler para vocês antes de continuar aqui eu não sei se eu copiei literalmente ou se foi a ideia mas foi uma palestra um trecho de palestra que eu vi aquele programa que tem no facebook minutos com Haroldo Dutra então são vídeos curtinhos com trechos das palestras dele são muito legais e ele falou assim que a porta de acesso a misericórdia é a porta de acesso à pedagogia de Deus não é conivência não é aplaudir o erro porque Deus corrigirá todos os erros do mundo não há um espírito que permanecerá imperfeito mas Humberto de Campos afirma Deus usa o tempo e não a violência a misericórdia significa entender a pedagogia de Deus e a pedagogia de Deus se chama amor então nós já falamos em diversas oportunidades aqui sobre justiça como Deus usa da justiça para conosco e como ele permeia essa justiça com amor então nós devemos saber que assim como nós os nossos irmãos de caminhada eles estão aí num processo de expiação ou de provação e que para eles é importante que nós tenhamos essa compreensão então a nossa compreensão ela vem justamente de nós termos essa luz que Emmanuel está falando aqui nesse primeiro parágrafo e essa luz ela é atingida quando nós procuramos por conhecimentos superiores que vem justamente de nós estarmos esclarecidos de nós termos uma busca ninguém vai fazer isso por nós é nós que vamos ter que ir atrás desses conhecimentos superiores é nós que vamos buscar esclarecimentos ensinamentos e essa aquisição desse conhecimento aí é que vai trazer essa luz para todos nós que vai fazendo com que o nosso espírito compreenda a necessidade daquela mudança então ele fala a luz da compaixão então essa luz que vai iluminar irradiar uma dessas luzes é a luz da compaixão e essa compaixão tem que ser um interesse verdadeiro pelo próximo e é isso que vai fazer com que nós nos transformemos com que nós nos modifiquemos e nos tornemos espíritos melhores então eu trouxe um pequeno texto do Emmanuel que ele fala chama Combatendo a Sombra que é o capítulo 31 do livro Palavras de Vida Eterna então Emmanuel vai falando assim que o que que são essas sombras nossas né são viciações e fraquezas impulsos da força constrangimento dos nossos semelhantes a determinadas regras de conduta baixo padrão vibratório de emoções e de pensamentos né isso que seriam as sombras né e aí ele fala nesse texto não te resignes aos hábitos da treva mas clareia-te por dentro purificando-te sempre mais a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz então num outro texto dele né do Emmanuel que chama Diante da Sombra do livro Relicário de Luz capítulo 71 então ele fala da ignorância da dominação transitória das trevas então nós estamos meus amigos aqui no mundo de provas expiações estamos cercados por coisas muito negativas né e às vezes a gente se deixa contaminar por elas né nós nos deixamos dominar aí né e o Emmanuel fala que ter compaixão significa ter sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem acompanhado do desejo de minorá-lo participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor então nós temos que pensar o quanto nós mesmos já fomos ajudados nessa caminhada a termos essa luz a termos essa compaixão pelas pessoas pelos animais pela natureza e como que espíritos encarnados e desencarnados nos auxiliaram nesse processo e temos que buscar dentro de nós essa disposição para também nós ajudarmos aqueles que estão na caminhada e que ainda não atingiram esse ponto de sentir compaixão pelos outros que ainda cometem atos muito graves e que são odiados pessoas são odiadas são banidas são rejeitadas e são irmãos nossos que estão ali naquele período de infância espiritual necessitando que alguém lhe dê palavras de conhecimento para que ela comece a mudar aquele padrão de pensamento de ação no mundo e nós podemos fazer essa ponte muitas vezes e não fazemos por quê? porque nós também não sentimos compaixão nós estamos na fila das pessoas que estão com a pedra na mão para tirar então que nós não estejamos depositemos a nossa pedra no chão vamos sair de fininho porque nós também já cometemos muitos erros e nós espíritas temos uma responsabilidade muito maior porque nós temos consciência que em vidas anteriores nós cometemos atos tão ou mais graves do que aquele que às vezes nós estamos inclinados a criticar então nós temos que ter muita gratidão muita gratidão por essas pessoas que já nos auxiliaram a chegar nesse ponto e pensar que não basta a gente saber que tem que perdoar que tem que ter compaixão que tem que ter misericórdia a gente também tem que colocar isso em ação tem que fazer disso uma regra de vida né e colocar isso como uma das partes do serviço que nós viemos fazer aqui no mundo porque se Jesus não veio no mundo para ser servido mas sim para servir imagina nós né nós viemos aqui para servir mas não viemos para ser servido então uma parte do nosso serviço é encaminhar o nosso fazer um serviço próprio primeiro né para que nós possamos ter todas essas qualidades e depois transferir esse conhecimento para aqueles que necessitam desse conhecimento o segundo parágrafo segundo e o terceiro parágrafos o Emmanuel fala assim sofres a presença dos que te pisam as esperanças com paixão para eles é um pouquinho difícil né gente às vezes a gente fica assim numa situação a gente fala nossa mas tudo eu tenho que perdoar e sim tudo e ainda por cima tantas vezes quantas forem necessárias como Jesus falou para Pedro não é o senhor tem que perdoar sete vezes não Pedro tem que perdoar setenta vezes sete ou seja tem que perdoar infinitamente né porque porque você é imperfeito e o outro também é né então aqui no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 10 é na parte da instrução dos Espíritos tem o item 14 que os Espíritos deixa eu ver qual foi o Espírito Simeão em Bordel 1862 então ele falou assim quantas vezes perdoarei meu irmão perdoar lisei não sete vezes mas setenta vezes sete eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração comparar essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos e encontrareis sempre o mesmo pensamento Jesus o justo por excelência responde a Pedro perdoarás mas sem limites perdoarás cada ofensa ainda que a ofensa seja feita frequentemente ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que os torna invulneráveis contra o ataque os maus procedimentos e as injúrias serás brando e humilde de coração não medindo jamais a tua mansuetude farás enfim o que desejas que o Pai Celestial faça por ti não tem ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar tuas faltas escutai pois essa resposta de Jesus e como Pedro aplicai-a a vós mesmos perdoai usai de indulgência sede caridosos generosos pródigos mesmos de vosso amor dai porque o Senhor vos restituirá perdoai porque o Senhor vos perdoará abaixai-vos porque o Senhor vos elevará humilhai-vos porque o Senhor vos fará sentar à sua direita então são palavras que nós vamos recebendo aí nessa nossa caminhada que vão nos ensinando que nós não estamos fazendo favor para ninguém quando nós perdoamos primeiro que é uma libertação para o nosso próprio espírito nós ficamos mais leves mais livres podemos seguir em frente dar um passo à frente quando nós desistimos abrimos mão mesmo daquela mágoa daquele ressentimento e mesmo que uma pessoa nos magoe com frequência ainda assim eu sei que é muito difícil também sou humana eu também passo por problemas também já passei hoje nem tanto porque hoje já aprendi um pouco com a vida já estou mais velha a juventude às vezes a gente é um pouco mais exaltado e tem ainda não atingiu certa maturidade então a gente leva tudo muito a ferro e fogo e depois quando a gente vai amadurecendo a gente vai aprendendo a ter uma flexibilidade maior ter uma compreensão maior com as pessoas mas ainda que as pessoas sejam jovens se elas começarem a granjear essas virtudes para si elas vão conseguir atingir mais facilmente essa evolução o quarto e o quinto parágrafos o Emmanuel fala ouve a palavra dos que te ironizam compaixão para eles então a ironia é uma figura de linguagem que quando utilizada de uma forma sutil para fazer um humor é até divertido a gente vê uma pessoa que se expressa assim a gente vê muito em textos literários então a gente pensa na ironia é passar uma ideia contrária a expressada pelas palavras fazer uma zombaria uma simulação ali para que a pessoa compreenda que você não concorda com o que ela está falando embora suas palavras digam alguma coisa que indique que você está concordando você está ironizando você está usando palavras contrárias ao que você realmente quer dizer né então o que que realmente fere aqui quando as pessoas ironizam conosco né fere o nosso orgulho né que nos faz sempre defender o nosso ponto de vista de uma forma ferrenha de uma forma assim acalorada né nós vamos ter que ganhar aquela ideia até o fim nós temos um apego com isso muito grande né e isso aí nada mais é do que o orgulho né então se você sabe que você está caminhando na luz que você está buscando aí um aperfeiçoamento moral você não vai se importar com a ironia alheia né você vai emanar boas vibrações para aquele ser que está usando de ironia né e aí tem o sarcasmo né que é o uso ofensivo da ironia com o intuito de escarga e guasação que seria essa ironia o sarcasmo que é um pouco mais grave que poderia mesmo nos ofender né então é se nós interpretarmos né o escarga ou a ironia como uma agressão como uma forma assim de de ofensa então nós podemos muito bem conversar com essa pessoa expor que aquela forma de falar não está nos agradando porque ser misericordioso não significa que nós vamos ficar sem expor as nossas ideias para a pessoa né nós podemos perdoar podemos ser misericordiosos mas nós podemos conversar podemos alertar não é principalmente quando essas pessoas forem do nosso círculo mais íntimo né que nós no dia seguinte vamos acordar vamos conviver com aquela pessoa novamente então nós não podemos ficar guardando mágoas de uma pessoa que a gente tem que conviver todo dia então por que não falar fulano olha essa forma de você ironizar de você falar desses assuntos me ofende me magoa se for possível tal às vezes a pessoa nem se dá conta que ela está magoando a gente né então e isso marquei aqui para falar para vocês se isso verbalmente acontece nas redes sociais então digitalmente isso acontece de uma forma brutal né e nós temos que estar preparados para neste novo mundo globalizado em que as tecnologias digitais aí atingiram as nossas vidas em cheio né nós vemos pessoas idosas assim mas bem idosas mesmo que na época que elas nasceram não tinha não existia computador não existia nem máquina de escrever às vezes então as pessoas já estão convivendo mesmo pessoas bem mais velhas estão nessa vida digital né e nós não podemos esquecer que nas redes sociais nós temos que ser tão educados e tão misericordiosos quanto nós temos que ser na vida real aqui na vida que nós estamos frente a frente com o nosso irmão né lembrar que aquele ser que está na internet ali ele é nosso irmão também e que se nós colocarmos lá uma ironia ou se nós recebermos uma ironia um sarcasmo de uma pessoa nós temos que agir com delicadeza com carinho com amor para demover a pessoa daquela atitude se ela não quiser mudar aí é um problema dela ela que vai arcar com essa responsabilidade aí perante as leis divinas né aí o parágrafo sexto e sétimo o irmão eu falo assim padeces o assalto moral dos que te perturbam com paixão para eles então esse assalto moral aqui eu eu interpretei como sendo um assédio moral né que é a exposição a alguém a situações humilhantes constrangedoras repetitivas prolongadas então é um uma coisa que pode até ser é é pedida indenização né quando na justiça quando nós nos sentimos aí assediados moralmente que é uma forma da pessoa trazer um grande sofrimento espiritual para nós né então também nesses casos em que nós sofremos esses assaltos morais esses assédios morais nós temos que ter compaixão para essas pessoas lembrando que elas talvez estejam no jardim da infância espiritual e se nós nos consideramos ali no no ensino fundamental no ensino médio porque aqui acho que ninguém ainda está no ensino superior da parte espiritual né então nós temos que auxiliar aquela pessoa que está no jardim de infância ali a compreender que aquela forma de agir não está correta e como dizia São Francisco de Assis né nós temos que evangelizar se for necessário usarmos palavras né então como que a gente vai às vezes ter compaixão demonstrando com as nossas ações que a ação daquela pessoa está errada às vezes nós não temos oportunidade de falar né às vezes é uma pessoa que está numa posição superior vamos supor um chefe no nosso emprego então ele ele faz esse assédio moral ele nos ofende ele nos constrange constantemente e se nós formos lá falar com ele que ele está errado nós vamos perder o emprego então às vezes nós temos que calar né e aí fica aquela mágoa aquela coisa segurando no nosso coração né aquela mágoa é isso que nós não podemos ter isso aí vai azedar nossa vida vai fazer com que a gente fique exposto demais né é uma vai nos enfraquecer então qual que é a postura correta vamos demonstrar para aquela pessoa qual que é a melhor maneira de tratar alguém vamos tratar aquela pessoa com mais amor ainda para que ela perceba que se ela está fazendo daquele jeito e ela se sente bem quando ela é bem tratada então vocês vão perceber que a pessoa muda a pessoa muda o seu tratamento ela para de assediar ela para não só com você mas com todos os outros que estão ao redor porque talvez aquela pessoa seja alguém que já sofreu muito assédio que já foi muito ofendida que já foi muito humilhada e constrangida então ela não teve aprendizado de amor ela não teve aprendizado de carinho de conforto das pessoas né oitavo e nono parágrafos recebes a farpa dos que te perseguem com paixão para eles então gente o que é farpa farpa é uma lasquinha de madeira né e quando a gente fala de farpa né de receber uma farpa receber uma acusação um ataque verbal né então um fica atacando o outro então a gente usa essa expressão trocar farpas né então se nós estamos recebendo essas farpas nós também temos que lembrar de ter essa compaixão essa misericórdia para com os nossos nossos amigos aí que nossos irmãos que estão nesta posição tão infeliz que é a de nos trazer esse é é esse essa farpa né essa maneira rude de nos tratar aí décimo parágrafo a crueldade o sarcasmo a demência e a beleza são chagas que o tempo cura é eu tenho muita coisa muito material para falar mas não vai dar tempo mas assim é todo esse texto aqui né é o décimo primeiro por exemplo rende graças a Deus por lhe suportares o assédio sem que partam de ti então tudo isso vai nos trazer aí a indulgência a o perdão né o décimo segundo aqui no fundo são males que surgem da ignorância como a cegueira nasce das trevas né então são características mesmo dos espíritos imperfeitos essa cegueira essa ignorância né como está no no questão 101 do livro dos espíritos a décima terceira irmã eu falo não sanarás o desequilíbrio do louco zurzindo-lhe a cabeça nem expulsarás a criminalidade do malfeitor cortando-lhe os braços então eu nem eu conhecia essa palavra zurzir significa golpear com chibata vara etc é açoitar chicotear vergastar então é um ataque mesmo né é então quando nós desejamos às vezes a morte para um criminoso nós vimos esse criminoso merecia a pena da morte não gente a pena da morte pena de morte nós estamos nós estamos aí trazendo a justiça lavando nossas mãos em sangue isso não é não é justo não é nem juridicamente aceitável sabe alguns países ainda tem a pena de morte mas isso não diminuiu a criminalidade nesses espaços aí nesses países né a pena de morte não intimida nem os terroristas porque eles estão dispostos a morrer pela causa deles então qual a diferença para eles em morrer num combate ali e morrer com pena de morte então a pena de morte não é solução a pena de amputação de membros que alguns países tem para quem furta né por exemplo corta a mão se furtou isso não resolve problemas de criminalidade então que nós pensemos bem antes de falar essas palavras aí pesadas né e décimo quarto diante de todos os desajustamentos alheios compadece te ampara sempre então esses desequilíbrios essa falta de coerência da adaptação de uma pessoa aí que não não se encontra ainda emocional socialmente ambientado as circunstâncias sociais em que ela vive né elas têm que ser olhadas também com o mesmo carinho por nós né décimo quinto perante todos os disparates do próximo compadece te faz o melhor que possas então disparate aquilo que é dito ou feito né numa ação ilógica absurda fora da realidade é um contrassenso né então nós temos que lembrar sempre é tu não julgueis para não ser desjugados né aquele que estiver sem pecado que joga a primeira pedra aquilo tudo que Jesus nos ensinou a respeito da misericórdia do perdão aí os últimos parágrafos aqui né todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro usa pois a misericórdia com os outros e achará nos outros a misericórdia para contigo então eu trouxe aqui só um trechinho do livro luz imperecível que foi organizado pelo honório abreu que ele fala assim somos tão carentes de misericórdia que precisamos exercê-la com todos parentes ou não amigos e inimigos superiores e subalternos para nos fortalecer nesse sentido precisamos lembrar que é dando que recebemos do que oferecemos a vida ela nos retribui exercendo a clemência o perdão experimentamos o consolo de sermos perdoados uma vez que também como devedores perante a lei a misericórdia por nós exercida retundará em benefício atenuando no foro da consciência a extensão de nossos débitos é a adoção objetiva das palavras de Pedro a caridade cobrirá a multidão de pecados que está na primeira de Pedro capítulo 4 versículo 8 também no caso inverso funciona a mesma lei de reciprocidade amigos mil perdões por ter ultrapassado o tempo tinha muita coisa aqui ainda para falar sobre misericórdia eu espero que vocês possam refletir bastante sobre as poucas coisas que eu pude falar aqui que vocês estudem mais a parte assistam mais palestras sobre isso porque é um tema muito importante mesmo para o nosso desenvolvimento moral e também para a nossa vida prática porque quando você guarda mágoas quando você guarda isso dentro de si você adoece você traz para si uma carga muito pesada ficam marcas no seu perispírito você vai ficar com sintomas físicos daquele mal mesmo que você aparentemente tenha esquecido aquele fato mas se você não perdoou fica aquela mágoa lá dentro do teu inconsciente te pressionando fazendo com que você sofra então o sofrimento vai diminuir a partir do momento que você fizer uma revisão de todas as coisas que estão guardadas aí no teu inconsciente e resolver abrir mão delas cortar o laço daquelas dores e aí a sua vida com certeza vai ser mais tranquila ok então vamos encerrar fazer uma prece para esse encerramento querido Jesus muito obrigada por esses ensinamentos que tivemos aqui no dia de hoje agradecemos pelo auxílio da espiritualidade que nos intuiu que nos deu uma visão panorâmica a respeito da necessidade de nós adquirirmos essa virtude da misericórdia do perdão muito obrigada por todas as bênçãos que recebemos diariamente de ti que assim seja graças a Deus boa semana a todos até a próxima semana se Deus quiser e muito obrigada por terem acompanhado do programa do programa do programa do programa